Uma mulher e uma criança ficaram feridas depois de serem cortadas com a linha de pipa, o cerol. Essa linha de pipa estava ali encapada com o cerol. Se alguém é flagrado com esse produto proibido, é multado e até preso. E a gente vai entender o motivo de tanta gravidade disso, porque é um crime, por conta dos riscos de acidentes, inclusive do que aconteceu com essa mulher e também com essa criança. As marcas no corpo deste menino mostram o risco de vida que ele correu. A linha com cerol, que era utilizada em uma pipa, atingiu a região do pescoço da criança. O menino estava andando de bicicleta aqui no Jardim Maringá, em Sarandi, um local que já é conhecido por muitas pessoas que vêm soltar pipas no final de semana. Além da criança, uma mulher que estava passando com uma moto também ficou ferida. No local, o que não faltam são pipas que ficaram presas na afiação elétrica. São centenas delas que estão espalhadas pelo bairro, que fica no limite com o Maringá. Não é mais só questão de multa para aquele pessoal que andava com o cerol soltando pipa. É já com uma detenção, com uma questão bem mais rígida quanto as pessoas que foram flagradas fazendo isso. Após o ocorrido na cidade, fiscalizações serão feitas em locais utilizados como pipódromos. Se a linha cortante for utilizada por um menor de idade, a multa varia de 6 a 40 salários mínimos para o responsável. O capitão também pede o auxílio da população com denúncias contra suspeitos que possam estar utilizando ou fabricando esse tipo de linha. A gente ressalta as pessoas que, ao soltar pipa, façam atividade da prática saudável. Sem o cerol, o risco não é só para, principalmente para os motoristas e pedestres que estão passando, mas para a própria pessoa que está soltando a pipa, se cortar, é mediante a um esporte, a uma prática que seria saudável. Vale lembrar que, recentemente, uma lei, inclusive, instituiu a proibição, ela ampliou as penas para quem for pego soltando pipa com o cerol ou linha chilena, como também é usado o nome. É feito, inclusive, gente, de forma bem artesanal, vidro moído e também cola. Além de multa, essa lei também prevê a prisão, como a gente já explicou aqui, por conta dos riscos. As pessoas que usam o cerol ou esse líquido preparado ali artesanalmente não estão com boa intenção nem no início ali da prática esportiva, da brincadeira de soltar a pipa, porque fazem isso para cortar a pipa das outras pessoas se, muitas vezes, levar o equipamento de alguém que está se divertindo ali de forma saudável e pode provocar acidentes como esse. Olha o tamanho do corte no pescoço ainda. A imagem de gente até dá uma borrada ali porque mostra um ferimento ali, uma cena bastante exposta. Mas é perigoso, inclusive, para quem passa de moto. O motociclista tem aquele ferro que é colocado ali na frente do veículo para cortar justamente esse tipo de perigo, esses fios que podem ficar suspensos e ninguém consegue ver porque eles ficam quase ali transparentes. 12 com 39, balanço viral da...